Bom galera, saindo aqui do Rossi, né? Deixamos um casal aqui E a vida que segue, né? Como dizem, vida que segue Vamos fazendo a nossa metazinha aqui Vamos fazendo a nossa meta, fazendo a nossa correria E o ano não para, né? O ano começou, a gente já começou trabalhando É, as contas vêm, viu? Mas a gente não para não, né? Tem até uma música lá da Anderson Freire Com a... esqueci o nome dela, a Rosi Gisele Nascimento Ninguém é super-homem Deus não te fez de aço Não leve em seus ombros Além do que ele te deixou O mundo é natural A carne é mortal É a realidade pra chegar no ideal O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O preço da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que nos céus vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador no calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz Ela tem sua... Esqueci a outra parte Mas é uma música muito legal, cara É o mapa do tesouro Eu gosto dessa música Então, pessoal, é isso Vamos que vamos, hein Mas você quer curtir o nosso som? Lá no Deezer, no Spotify É só pesquisar Luciano Candeias No iTunes, no Apple Music, né No caso, Amazon É a Luciano Candeias E... Lógico, e lógico É Facebook, arroba Luciano Candeias Instagram, arroba Luciano Candeias E no Kawai, ou Kwai, também Arroba Luciano Candeias Vamos que vamos! Deus abençoe Eu adoro falar de Deus Cantar as maravilhas do Senhor Tamo junto, vamos que vamos Vamos trabalhando, né? Vamos trabalhando